Devido à situação da pandemia, ocorreu esse aumento no número de consumidores que procuram o PROCON Goiás para saber o que fazer nesse tipo de situação. O que ocorre? O governo do estado e o PROCON Goiás têm se mantido preocupados com os efeitos dessa rescisão do contrato, dessa suspensão dos eventos. Qual a orientação principal que nós temos passado para os consumidores? É procurar o fornecedor com antecedência e verificar a possibilidade de uma remarcação de uma data ou até mesmo o fornecimento de outros serviços pelo fornecedor, uma vez que a pandemia é uma situação que de início era imprevisível para todos. Tá certo. E o que as pessoas fazem agora? A gente teve a primeira onda, teve a segunda, se falou no repique e agora tem gente que fala na terceira onda. A gente vê aí os números de ocupação de leitos, de UTI e enfermaria só subindo e a pessoa está aí com o sonho ainda de casar, de formar. O que a pessoa deve fazer? Melhor agora é adiar e esperar um pouco, Alex? Correto. Até para evitar aglomerações e a disseminação da Covid, o ideal é remarcar, vamos por exemplo, se for aniversário, remarque para o próximo ano, formatura, tente remarcar as festas para o próximo ano também, que serão uma forma de garantir a realização do evento e evitar transtornos para o consumidor. Certo. Alex, quando a pessoa decide adiar essas comemorações aí, esses eventos, quais são os direitos dela? Como é que ela tem que fazer? Nós não temos uma legislação específica que regula todo o trânsito recisório ou do adiamento desses eventos. Uma vez nós temos normas específicas que estão somente aí para viagens, viagens, viagens e ingressos de eventos. Nesses casos, nós orientamos que a empresa fornecedora remarque sem nenhum ônibus para o consumidor. Tá certo, Alex. Quero te agradecer pelas informações. Quem tiver mais dúvidas sobre essa questão dos eventos pode chamar o Procon, né? Correto. Nós temos nossos canais do Procon Web, o telefone 151 e nosso atendimento presencial que está sendo realizado por agendamento.